Tchurururumpapapirou Falando de amor, eu liguei pra você Eu via você aqui, tocando em mim Não era ilusão, era o arder da paixão O soro do amor, enfim, está dentro de mim Tchururumpapapirou Maie, tchururumpapapapueou Tchururumpapapirou Maie, tchururumpapapapueou Falando de amor, eu liguei pra você Eu liguei pra você Eu via você aqui, tocando em mim Não era ilusão, era o arder da paixão O soro do amor, enfim, está dentro de mim Tchururumpapapapirou Maie, tchururumpapapapueou Tchururumpapapapirou Maie, tchururumpapapapueou Calcinha preta A moçada é só fineta Falando de amor, eu liguei pra você Eu via você aqui, tocando em mim Não era ilusão, não era o arder da paixão O soro do amor, enfim, está dentro de mim Tchururumpapapapirou Maie, tchururumpapapapueou Tchururumpapapapirou Maiie, tchururumpapapapuiou Tchururumpapapapirou Maie, tchururumpapapapapurou Tipo